Fala meu povo, meu povo, Pedro abrindo um vídeo aonde, aonde, aonde aqui no nosso canal galerinha Hoje a gente vai dar uma volta bem massa aqui pela essa comunidade aqui Que comunidade é essa aí Pedro? Aqui é a comunidade aqui de um dos bairros aqui de Afogado galerinha Que é o que Pedro? Que é o que Pedro? Que é a querida comunidade da Vila São Miguel meu povo Então a gente vai dar um passeio aqui bem massa Pra que vocês aí vejam como é a realidade das nossas periferias aqui do nosso Recife Muitos de vocês meu povo praticamente nem conhecem mais ou menos como é que é as nossas periferias Então hoje a gente vai dar uma volta no vídeo de hoje pra que vocês aí conheçam mais ou menos como é as nossas periferias aqui do nosso estado E aqui estamos na Vila São Miguel meu povo, no bairro de Afogado Vamos dar uma volta aí pra vocês conhecerem a realidade mesmo Como é as periferias daqui do nosso Recife Pois muitos de vocês aí ficam naquela expectativa Querendo saber como é uma periferia E o canal Coisa de Recife Sempre, sempre vai que eu oferecer essa oportunidade bem rica Às vezes vocês ficam se questionando Um lugar bom pra morar Vou falar uma coisa pra vocês meu povo Tem muitos cantos aqui em Recife É bom pra morar, pra conviver aqui É um dos bairros que é topado Testado e aprovado É não Pedro, não é Pedro? É meu povo, então vocês vão ver aí um pouco do bairro A gente vai dar uma volta aqui bem massa Pra vocês conhecerem essa realidade aqui desse bairro Que esse bairro aqui é um bairro muito massa Pra morar Caso aqui meu povo Caso aqui tem valor comercial Por conta que aqui é um bairro que fica muito próximo Da feira de Afogado Do centro da cidade Então aqui é bem coladinho mesmo meu povo Então essa periferia aqui Esse bairro é muito, muito bem valorizado E outra meu povo Você passa aqui pelas ruas Pra vocês verem meu povo Que não tem casa pra morar Geralmente quando você anda numa rua Que tem muitas casas pra alugar Pra vender É por conta das pessoas tão doidinhas pra sair do bairro Porque vivem incomodada Porque tem muitos bairros aqui em Recife Que é bom pra morar Mas também tem alguns bairros Que é complicado pra caramba Por conta de que? Por conta de som alto Essas coisas meu povo É zoada Então aqui você vai ver Que tá aí no canto aí Bem bacana Bem massa Pra vocês aí que querem Um dia morar no canto bom em Recife Esse lugar aqui é topado Testado e aprovado Vira aí Pedro Ó meu povo Pra que vocês entendam Quando você passa pelo bairro Que praticamente você vê muitas placas de vende Aquele bairro ali Eu acho que é um bairro assim Que praticamente muitas pessoas Ficam muito incomodadas Com zoada Mas você passa no bairro desse aqui Que nesse exato momento O amigo Pedro tá tentando Vê sim Tem uma praca aí pra De casa pra alugar Essas coisas E a gente não consegue Tipo Achar uma praca Pra vender Pra comprar uma casa Significa o que Pedro Significa o que Pedro Significa que o bairro é muito massa Então eu vou vir aí pra vocês Ter mais um pouco aqui do bairro A gente vai dar uma volta aqui Bem massa no bairro Depois a gente vai sair Meu povo Pro outro lado lá Pra gente ter outros bairros Que a gente nesse vídeo ainda Vou tentar chegar em diversos bairros Pra que vocês aí conheçam Uns cantos bem massa aí pra vocês Um dia pensou em morar Quer morar no canto bom em Recife Tem muitos bairros bons meu povo Até mesmo Nós moradores daqui de Recife Aí veio tá aí procurando uma casa Pra morar Pra alugar E às vezes nem sabe Então se a gente conseguir Aí ver Uma Uma casa pra alugar Ou pra morar Dá pra vir mano Dá meu pirrado Tamo junto Então tamo junto Vai É nossa amiga aí É pescador daqui da comunidade Aqui é uma comunidade meu povo Pra que vocês aí não saibam Tem muitos pescadores Então Aqui é pescadores pra caramba Nesse bairro Por conta de que filho? Por conta que nesse bairro tem um rio O O rio Capibaribe Passa aqui nesse bairro Então tem pescador pra caramba Inclusive O Miduca mora nesse bairro aqui Meu povo Então Eu tô dando um passeio bem massa Pra também tu conhecer aí Mais ou menos Como é o bairro O bairro que o nosso amigo Miduca mora Então o bairro é assim Mesmo você sabendo que é um bairro de classe média Galerinha baixa Mas assim Vocês vêem que as casas Tudo Cada casa Tudo arrumadinha meu povo As casas daqui do bairro É só as casas bem massa Então Pra que vocês vejam Mais ou menos Como é nossa periferia As periferias da gente Meu povo Daqui de Recife Especificamente Tem muitas periferias assim É Meia derrubadinha Mas aí tem algumas periferias Que parece que você tá no bairro nobre Essa aqui é a verdade É não Pedro Não é Pedro É É meu povo Então essas coisas bem massa Que eu vou dar esse rolê bem bacana aqui com vocês Pra vocês verem as periferias daqui do meu estado Vé Assim Hoje é um dia que a gente O vídeo de hoje É pra que vocês aí conheçam Mais ou menos As ruas As periferias daqui do meu estado Então é mais ou menos isso Meu povo E aqui a gente tá na Vira aí Pega a gente Aqui a gente tá na 17 de abril Galerinha Essa rua aqui Que é a rua Que vai lá pra Fogado Então a gente vai dar uma volta Bem massa hoje Bem bacana mesmo Sem pressa Pra que vocês aí Consiga ver Diversos cantos massa Aqui tem um quartel bem massa Que é da Infantaria Que é esse quartel aqui Que tem um quartel aí do exército Aqui no bairro Pensa num canto bem massa Meu povo Pra vocês morarem Tô falando pra vocês Sem sombra de dúvida Tu acha Pedro O canto é bom Meu povo Aqui tem um quartel do exército Aqui do lado Nesse muro aqui É um quartel Quartel bem massa Não sei porque Esse quartel aqui O muro não é pintado de verde Vé Porque geralmente Quando é muro de quartel As pessoas tem Esse lema De pintar de verde Vé E aqui a gente consegue ver Que o quartel aí Não é pintado de verde Não De amarelo Batalhão aí Batalhão Diego Camarão Então é o É o 14 É o 14 log BPM Sei lá Mais ou menos isso Então vamos embora Meu povo Vamos entrar aí Nas periferias Daqui do Recife O intuito é eu fazer Com que você aí Fique bem atenado Vé Nas periferias Dando uma volta Bem massa Aqui no meu estado Quero que um dia Que você vim pra cá Praticamente Você tá sabendo Por onde ir As periferias Boas Um dia você precisa Assim Oxa Eu vou morar em Recife Vé Aí vem você Quer morar em Recife Mas Particularmente Sabe nem onde Começar a morar Meu povo Essa aqui é a verdade E outra Quem vem de fora Vai querer morar em Recife Não Até nós mesmos Mas vê você Quer vender Sua casa E caramba Eu vou comprar Um canto aonde Vé Eu tô com o dinheiro Na mão Não quero ficar Com o dinheiro Então eu vou passar Por umas periferias Ali bem bacana É por conta Que as periferias Meu povo Os bairros É próximos Mas assim A gente tem que Se deslocar De um lado Para o outro Então Aí tudo demora Um pouco Mas assim A gente vai chegar lá Meu povo Uns cantos bem bacanas Aqui Bem massa Para que vocês Vejam em tempo real Nesse exato momento Está querendo já Chegar a hora de pico Então Aqui é a rua São Miguel Que a gente está Então geralmente Quando chega o horário De pico Menino Mais menino É difícil pra caramba Pra gente se deslocar Para um canto Para o outro Por conta que O movimento aqui É bem intenso Pega essa rua Que a gente vai sair Debaixo do pontilhão Pega essa rua Que a gente vai sair Bem debaixo do pontilhão Bem bacana ali Que aqui a gente Já está no bairro Da Mangueira Galera Essa aqui é a rua João É Lívio O cara está tomando Um Guaraná de Vitória Ali Gosta de botar Essas músicas aí Das antigas Assim tem gosto Meu povo As pessoas gostam Principalmente As pessoas mais antigas Gosta de sempre De tomar um Guaranazinho De Vitória Escutando essas músicas aí E aqui já é outra Periferia Meu povo Aqui Já é outra Periferia Abaixo da Mangueira Aqui debaixo desse pontilhão Sempre tem muitas pessoas Lavando o carro Que aqui é o forte Meu povo A maioria dos jovens Que não tem trabalho aqui Praticamente no estante Arruma Um ponto E desse ponto As pessoas começam A lavar carro E dá dinheiro Viu isso meu povo Dá dinheiro Por que Pedro? Porque Pedro Estou lavando o carro Aqui no mínimo As pessoas dessa periferia aqui Lava o que? O carro a 15 conto Assim a lavagem completa Galerinha Não a lavagem completa Deve ser um Uns 20 reais Uma lavagem completa Aí mais ou menos Tu lava o que? É 10 carros por dia Olha Já tem o que? 200 reais E aí vê Os caras que lavam o carro Tira mais dinheiro Mas Muito mais Do que as pessoas Que trabalham É o mês todinho Aí vê A pessoa trabalha o mês todinho Pra ganhar um salário Então Os caras aí Por exemplo Por exemplo Se For 100 reais o dia Que eles tiram Praticamente é o que? 30 dias É 3 mil reais Galerinha Então É um Dali meu piha Beleza Eita meu irmão E era Mas deixa eu chegar aí perto de tudo Tu faz parte do canal Coisa de Recife Esquecer-se Então tu faz parte Meu irmão Caramba Se eu chegasse aqui Mais Mais Dali Se eu chegar aqui Mais ou menos Se eu tivesse chegado aqui Mais ou menos Em 20 minutos Tinha pegado 2 artesanota aí Caramba Outro dia Outro dia eu passo aqui Que eu tô na luta Por causa do tempo Tá ligado? Mas Mais tarde Tu vai te ver Lá Como é teu nome? Marcelo Marcelo Tomo junto aí Marcelo Muniz Aí um cursinho Com o professor Júlio Lima Mexe nos carrinhos Tá novo Aí tu faz um monte de carro Acho que é o trabalho dele aí Meu pô Vem que Depois passa aqui E dou uma moral bem massa Tu Vixe que eu tô na correria Então Tomo junto E aí minha amiga Beleza? E a senhora assiste aí Os nossos conteúdos Como é o nome da senhora? É Rosinha da Passarela A senhora vai passar daqui a pouco Lá para as 5 horas Quando a senhora mais ou menos Chegar em casa E estiver descansando A senhora vai se ver Lá na sua tela Viu? Certo Tomo junto aí Boa evento aí Que Deus te abençoe Dá a benção aí minha amiga Viu? Boa sorte pra você Vou botar pra luta agora Olha meu pô A turma tão tudo Tá vendo tudo Meu pô É massa demais Quando a gente vê A nossa periferia Galera As pessoas tudo trabalhando Vem a nossa amiga ali Vendendo passarinha Que massa Que bacana E outra E outra Vira aí Vira aí Eu gosto de passarinha Pra caramba Passarinha Ela tava vendendo ali Passarinha E aqueles bolinhos Que é bem massa Bem gostoso Então Isso aí Tudo aí É nossos inscritos E amigos Meu povo Do nosso canal Coisa de Recife Então meu povo É muito massa Quando a gente passa Que eles falam A primeira coisa Que eu faço Logo que vem na minha cabeça É o que Pedro? É o que Pedro? É o que Pedro? É parar Meu povo Pra dar um Pra dar um Aperto de mão Pra cumprimentar Então essas coisas Meu povo Que eu paro na hora Porque foi eles Que me botou aqui Meu povo Então Tem que ser justo Com cada um deles Galera Então dito isso De uma moral bem massa Ali que pena Que a gente chegou atrasado Eu queria mostrar A arte dele ali Que ele faz Mas assim A correria Meu povo Ele queria que eu fosse lá Mas assim Eu quero que nesse vídeo Ainda vocês vejam Um bocado de baixo Então vira aí P10 centavos Que eu quero ver A frente Ali Então Pedro Vai virar a frente Pra você Meu povo Pra vocês Verem aí A frente Eu ia dar uma moral A ele bem massa Mas que pena Meu povo Que pena Que ele já tava Já tinha desarrumado O trabalho dele Mas assim Pode ser que um Pode ser que Nota oportunidade Eu vejo ele E dou uma moral Bem massa aí A ele Por conta de que Pedro? Por conta Meu povo Que ele É nosso patrão Galerinha É o patrão Do teu amigo Pedro Aqui a gente já tá Na mostardinha Vê que massa Num vídeo só Tu conhece Diversos bairros Com o canal Coisa de Recife É não Pedro Não é Pedro? É meu povo Vem então aí A gente tava na mangueira Pai afogado Já tá na mangueira Agora a gente tá Olha meu filho Já tamo junto Agora a gente já tá Na mostardinha Vê que quadra massa Fizeram aqui Os brother daqui Jogaram uma peladinha massa Vê que massa Assim meu povo Quando faz essas quadras Assim nas periferias Eu acho De boa De boa É valia Por conta de que Pedro? Por conta de que Pedro? Porque se praticamente Não tivesse uma pracinha Dessa aqui Bem massa Assim Praticamente A maioria dos jovens Meu povo Tavam tudo na rua Meu povo Então quando tem Uma pracinha dessa aí Ficam tudo jogando Tipo Bola aí Tudo de De boinha Aqui é a academia Da cidade Meu povo Essa praça aqui É uma praça assim Multifuncional Como assim Pedro? É uma praça Que você faz Diversas atividades Nessa praça aqui Então é uma praça Bem massa Pra essa comunidade Aqui Assim Um tempo dessa aí Ela tava toda maltratada E agora você já vê Que a praça aí Tá bem organizada Então Fica bem massa Vamos dar uma volta Aqui galerinha Que agora a gente Vai entrar aqui No bairro da Mostardinha Vamos entrar no bairro Da Mostardinha Aqui pra gente Assim meu povo É tudo periferia Galerinha aqui Do meu estado É tudo periferia De Recife Então Essa aqui já é A terceira periferia Que nós estamos Andando Andando por dentro dela Ô Pedro Muitas pessoas Perguntam Ô Pedro Gravar assim Nas periferias De Recife É perigoso não Eu digo meu povo Eu pensava que era essa A gente entrou Praticamente Na rua errada Então meu povo Aqui é pra vocês Verem a realidade Aí das nossas Periferias do Recife Tem umas partes Da periferia Que é bem massa Bem conservado Mas já tem outras partes Que assim Tem essas dificuldades Esses alagamentos Nas ruas Essas coisas Mas assim Mas assim É pra quem mora Na periferia É assim mesmo Galerinha Assim Deve ter alguma tubulação Aqui que tá Estourada Eu acho que é isso mesmo Aqui Tubulação que tá Estourada Assim Quando não tem uma tubulação Estourada Que o vizinho As pessoas Que moram Que moram na rua As pessoas Não chamam Algum público Então fica ali Gastando ali Água pra caramba Aí ali Água potável Assim O chato é isso Aí você vê Tantas águas Sendo desperdiçadas Dá ali meu pirrão Esse bairro aqui É tão grande Meu povo Que tu nem imagina É não Pedro Não é Pedro É meu povo É grande pra caramba Esse bairro aqui A gente vai lá na frente Pega a galera principal Já sai praticamente Na rua principal Galerinha Mas assim Vai por aqui Pra pegar a principal Cadê? Deixa eu ver Principal é lá na frente Principal é lá na frente A rua principal É lá na frente Que merda da porra Conhecei que a principal É nessa rua aqui É lá na frente É lá na frente Não é não velho Na outra Na próxima rua ali A gente entra Pra ver se Se a gente sai Dessa rua principal Daqui da doente Da comunidade Então meu povo Vocês aí que não sabem Como é que a periferia Do nosso estado É assim meu povo Periferia grandona Danada Essa aqui é grande Galerinha Quanto mais a gente anda Mais tipo Praticamente a gente Não sai do canto Só pra você Aqui sai na rua principal Ali Mago Valeu meu irmão Então meu povo Essa é a realidade Que a gente vive Nas nossas comunidades A minha periferia Também é assim Não é Diferente dessa aqui Em nada Assim tem bastante Quebra-mola Então por que Eles botam tanto Quebra-mola Meu povo Por conta que Muitas crianças Andam pelas ruas Então Bota um montão De quebra-mola Desse aqui Que é pra ver Se os carros Diminuem Os quebra-mola Os quebra-mola Pedro Os quebra-mola Já tá dizendo tudo Até a bike Pra ter o amigo Pedro É sair do canto Dar trabalho Pra passar pelo quebra-mola Ali os carros E tem que parar Se não parar A primeira coisa Que vai danificar É o que Pedro Fala pra mim Explica É o que Pedro É A mola do carro Né galerinha E da moto As molas da moto Então vamos embora Aqui praticamente Pra que vocês aí Entendam Aqui praticamente A gente já tá saindo Do bairro E bairro O bairro é muito grande O bairro da Mostardinha Assim eu nunca tinha Entrado nesse bairro Não Assim já conheço O bairro da Mostardinha Assim conheço De nome De Muitas pessoas falam Né Dizem assim Moro lá Moro aqui no bairro Da Mostardinha Então você entra no bairro Mas assim Nem imagina Que é tão grande A dimensão desse bairro E outra Porque eu tipo Eu atravessei A periferia De um lado Pra o outro Se eu fosse entrar Em beca Em beca aí É como se tu Entrasse num beca E praticamente Não saber o caminho De volta galerinha É não Pedro Não é Pedro É meu povo Então Poxa Eu digo Peraí Vou dar ele por aqui Por conta que Eu não tô vendo mais Eu não tô vendo mais Como é que se diz É saída não Assim você se perde Meu povo Essa aqui é a verdade Vamos atravessar galerinha Vamos atravessar Porque menino Ali deu calor Pra sair ali Periferia muito grande Valeu mano E agora Pedro Agora a gente vai tentar Ir pra outra periferia Meu povo Assim A gente sai de uma periferia Vai pra outra Assim o intuito É que vocês aí conheçam Os bairros que nós estamos andando É muito bairro Meu povo É muito bairro aqui E o bom daqui É o que Pedro O bom daqui Pedro O bom daqui Que as periferias É tudo encostada na outra Então Tipo Você sai de um bairro Praticamente você já tá Em outro bairro Essa aqui é a verdade Graças a Deus Que Que a gente não tá No horário de pico Pega aquela rua ali Vê que rua maltratada Vamos pegar aquela outra rua ali Rua muito maltratada Eu acho que essa rua aqui É tão maltratada Por conta de que Pedro Por conta que não tem muita casa Então As pessoas Não tem como a pessoa As pessoas Reivindicar Os seus direitos Pra que rua Tá meu povo Fazia tempo que eu não via Uma rua assim Em Recife Caramba Cadê Vou até dar uma parada aqui Pra ver se vai dar Pra gente passar A rua é muito ruim Cadê Deixa eu ver aqui Meu povo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma paradinha aqui Técnica aqui Pra beber um copo d'água Ó pra aí Que rua maltratada Meu povo Não Essa aqui Essa rua aqui Parece mais que E a rua é casa Cada uma casa boa Mas assim Caramba Vou até o chão Passar por ali Nada Passar por ali A baixa da gente Vai ficar é ali Vai não Pedro Não vai Poxa Passar nada Deus me livre Caramba Essas ruas assim Meu povo Aqui em Recife Praticamente Lá no papel Lá na prefeitura Quer que tem Pedro Quer que tem Pedro Praticamente Lá na prefeitura Parece mais Que tá lá como Uma rua calçada Mas geralmente Não tá calçada não Assim Eles dizem que estão calçadas Sabe galerinha Lá no papel e tal Não sei se come o dinheiro Não sei Eu sei que Uma rua dessa aqui Cada casa Que tu não tem Nem ideia Cada casa Melhor do que a outra Meu povo É só É só Casona Vou dar um Um tempo aqui Tá pra tu ver É só as casas assim Galerinha E uma rua Dessa aqui O que Eu morasse aqui Dizia Ó garotinho A rua do meu bairro A rua do meu bairro Tá maltratada Tá doido O cara morar No canto desse aqui Eu acho que o IPTU Aqui é caro pra caramba E praticamente Você vê uma rua Dessa aí Então a gente vai pegar Aquela rua ali Meu povo É a Abdias aquela Se eu não me engano Aquela ali Abdias de Cavalho Assim Pra andar nessas ruas De Recife A gente tem que ter Muito cautela Meu povo Por conta de que Por conta meu povo Que Uma vez outra Tem assalto Galerinha Então praticamente É você andar Numa rua dessa assim Não é nem muito bom Você tá andando Com algum aparelho E principalmente O de pé Ou de bike Por conta de que Por conta Que o cara Pra ser assaltado É ligeiro Pô Pedro Aqui tem assalto No Recife Meu povo Onde tu mora Tem assalto Onde teu estado Que tu mora Tem Ali aqui Não vai ter Todo canto do Brasil Tem meu povo Isso é besteira Assim você Achar que Só tem no estado Caramba É que essa Abdias aqui A gente já passou Ali por favela Pra caramba Passamos ali Por três favelas Ali meu povo Vamos embora Meu povo Agora a gente tá aqui 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 Na Abdias de Cavalho Meu povo Chegamos na Abdias de Cavalho Saímos ali De três comunidades Daqui do nosso Recife Do nosso estado Pernambuco Pra que vocês aí Conheçam meu povo A realidade aqui Como é que é A minha periferia Do meu estado Quando chegar pra cá Eu acho né Eu acho que quando tu Vem um dia pra Recife Praticamente tu vai saber Já andar por todo canto Por conta de que Pedro? Por conta que Pedro Leva vocês Pra diversos cantos Então Vocês praticamente Vai conhecer periferia Pra você Vão conhecer a área Rica daqui de Recife E tal Mas assim A área rica Meu povo O ruim de Assim Os detalhes da área rica É o que Pedro? É por conta que Praticamente você Só vai ver arranha selva E outra Você não vai ver Ninguém na rua Por que Pedro? Por que Pedro? Porque os pessoal Fica só nos seus apartamentos Meu povo Até pra sair pra fora Até pra sair pra fora Do prédio Eles só saem de carro Então Era bem massa Se a gente fosse assim Na parte rica E a gente pudesse ver As pessoas Caminhando E tal É por conta meu povo Que nós da periferia A gente lá na periferia Não vai ter assalto Sabe galerinha? Por conta de que Pedro? Vira aí Por conta meu povo Que nas periferias Da gente Do nosso estado É Não é que não tenha É Roubo Essas coisas Mas assim É mais difícil galerinha Por conta de que Pedro? Explica aí Por conta meu povo Que nas nossas comunidades Nas nossas periferias Todos eles Respeitam galerinha Então Aqueles que não respeitam Se complica Galerinha Então Vai ser muito difícil É Tu chegar na Na favela E ter algum roubo Alguma coisa E se tiver meu povo Aquela Alguém saber quem foi Aí aquela pessoa Vai sofrer pra caramba Então Não tem Sabe galerinha? Então na parte do rico Tem Tem esses contratempos E essas coisas Que do nosso cotidiano Meu povo É essa realidade Do nosso estado É a realidade do estado Do teu Do teu Da cidade Do teu estado É em todo canto do Brasil Essas coisas galerinha Então Tem dessas coisas Então é mais ou menos isso Meu povo Se essa rua aqui Se eu for direto Então a gente não vai lá Pelo campo do esporte não galerinha A gente agora vai sentir Daqui a torre Pra que vocês vejam um pouco Aqui do bairro da torre Então Pedro Vira aí dez centavos Garotinho Que eu quero ver um pouco Daí do bairro da torre Aqui já é um bairro rico Rico mesmo Daqui de Recife Meu povo Então Nesse exato momento O trânsito Já tá querendo ficar Virado no xerém E tu Pedro Vai dar uma tainha por aqui Pra tipo Sair na frente Dos carros todinho Então assim O bom de se deslocar Nas cidades De bicicleta É essa facilidade Que a A bike nos proporciona Essas oportunidades Bem ricas Bem massas Que só Nossas bicicletas É Não dessa capacidade Calamba Agora tá começando O trânsito Tá começando Ficar intenso Geralmente Essa hora assim Sempre O trânsito Fica muito forte Por conta de que Por conta Né meu povo Que as pessoas Tão largando agora Então Praticamente Você vai ver Um trânsito Intenso De carro E assim E é porque Não tá na hora Na hora mesmo Do trânsito Que é praticamente Quatro De cinco horas Em diante Então Esse corredor aqui Tá cheio de moto Então sempre Vai ser esses horários Até aqui na calçada Tem moto Caramba E aí E aí Pedro Pode Meu povo Poder Não pode não Galerinha Mas assim Até agora Não tem Ninguém Pra fiscalizar Então as pessoas Tipo Botam na calçada Botam em todo canto Então na calçada Não pode nem Ter bicicleta Essa aqui É a verdade É que é um bom preço Bem massa Do Benfica Aqui Galerinha Que massa Não sei Esse bom preço aí Se você olhar direitinho É parece que é um dos únicos Bom preço Esse E o bom preço Do Arruda Dá Meu filho A beleza Então só tem esse bom preço aí E o bom preço do Arruda Você já vê Aqui você já consegue ver Diversos apartamentos Meu povo Então a gente saiu ali Da classe da periferia E agora a gente tá aqui No bairro Nobre Daqui da torre Vê que bacana Que massa Meu povo Que dá essa oportunidade Bem bacana De tu tá na periferia E ao mesmo tempo Tu agora sair da periferia E andar pelos bairros nobres Daqui de Daqui da torre Então esse é o canal Meu povo Que vai te proporcionar Esse passeio bem massa Na nossa capital Pernambucana Porque onde é que tu vai ver Um canal Que praticamente Tá num bairro Entra em outro Sai do outro Pra entrar no outro E depois Chega na parte rica Aqui de Recife Então Pedro anda pra caramba Pra trazer imagem Pra vocês Dos cantos Pra deixar vocês bem Ah não tem nada aí Nessa segunda Dona aí E hoje é Se eu não me engano Caramba Eu sorriho pra caramba De dia Hoje é quanto do dia Meu pirrão Hoje Sim Não 26 Tá danoso Pirrão Tá pior de que eu Eu tô na dúvida Se é 7 Ou se é 8 de julho O pirrão disse que é 26 Tá danoso Acho que ele tomou Guaraná de Vitória Ô Pedro Que tanto Guaraná de Vitória Que tu fala Guaraná de Vitória Meu povo É Hoje é 8 Galerinha Hoje é Dia 8 De Julho De 2024 Então Víde aí Atualizado vocês Deixando vocês Atualizados A parte rica Viste a diferença Meu povo A diferença Dos bairros Da periferia E a diferença Dos bairros Ricos Praticamente assim No meu entendimento Eu não vi tanta diferença Não Como assim Pedro Eu não vi não Ah meu povo Eu vou te passar Por dentro do mercado Então tu agora Vai entrar dentro do mercado Do mercado daqui Do bairro rico Pra tu ver Ver que massa Caramba Pedro Tu tá num canto Depois anda pra outro canto Isso é pra tu ver Meu povo O quanto nós anda Então tu tava no canto Agora tu já tá em outro canto E vai entrar já em outro canto É meu povo Se eu não fizer isso Praticamente Vai ser um vídeo muito curto E tu só vai tá Tendo conhecimento Só de um bairro Então Pedinho Sempre dá a oportunidade De tu conhecer Dois Três Quatro Cinco bairros Num vídeo só E agora Pedro Agora Pedro A gente vai ali no mercado Aqui Esse mercado público Aqui ó É um mercado grande Pra caramba Então Pra que vocês aí Vejam esse mercado aí É Aqui é o mercado Da Da torre galerinha Aqui é tudo bairro assim Ó meu povo Bairro da elite Daqui de Recife Então Bairro bem Nobre daqui Muitas pessoas Influentes Ricos Gostam muito De morar nesse bairro da torre Tá fechado o portão Tá fechado Fechado Aí o mercado Mas assim Mas assim Dá pra dar pra eu dar uma tainha ali Pra você ver um pouco do mercado Eu tava doido Você não vai ver o mercado nesse vídeo Só se Pedro não tiver por aqui Na área Então aqui tem muito Nesse mercado aqui Tem muita venda de passarinho Essas coisas Sempre passa por esse mercado aqui Vê que mercado top Meu povo Aqui é o mercado Da Da torre Galera Da madalena Da torre Vamos dar um passeio Bem bacana Bem massa Pra vocês verem um pouco do mercado O galego já fechou O galego já foi Assim meu povo Hoje é segunda-feira Então o mercado já tá fechando Fecha dia de segunda Fecha mais cedo Agora sim Os outros dias Um dia antes Demora mais aqui o mercado Sabe galerinha Então hoje praticamente Não deu pra gente não ver Muita Muita coisa aqui do mercado Não velho Então vamos Mas assim Você já conheceu um pouco Aqui do mercado Já viu mais ou menos Aqui como é que é O mercado é grande Pra caramba Tive essa oportunidade É bom chegar aqui Dia de final de semana O movimento aqui É mais intenso É um mercado público Isso meu povo Mas assim É um mercado público Mas é que Ele foi feito aqui No bairro rico Galerinha Daqui da torre Então você sabe Tudo esse muro aqui É um muro do mercado E agora Pedro Agora a gente vai descer ali Pra ver se a gente chega Em outro bairro Caramba Pedro Tu não se cansa não É garotinho Se cansar Pedro Pedro se cansa não Meu povo Olha galerinha Vira aí Pedro Olha meu povo Qualquer um trabalhador Que Tá trabalhando Num trabalho Que ele gosta De fazer aquilo Pro amor Menino Não adianta galerinha Ele faz aquilo Com o povo Ele tem aquela vocação De fazer aquilo Com o amor É por exemplo Tu é um pedreiro Tu é um pedreiro Que é você Mas assim Você me dá essa possibilidade Bem massa De eu fazer o meu próprio horário Então só por conta disso E por muitas outras coisas Esse aqui é um dos melhores trabalhos Que eu já tive Não Pedro Não é Pedro É meu povo Um trabalho bem massa Então Vira aí Pedro Eu quero ver mais um pouco Aí do bairro Então meu povo É galerinha Trabalho Bem massa Eita Eu vim por aqui Meu povo Tem um viaduto Ali bem grande E agora Galerinha Caramba Mas assim Eu vou tentar passar Eu vou tentar subir ele Porque é o correto mesmo Meu povo Aqui Depois do viaduto Eu subi a calçada Pra passar por cima do Do Como é que se diz Do túnel Então Eu vou tentar passar lá Pra trazer essa experiência Bem massa O correto É eu subir essa calçada aqui agora Assim as bikes Né meu povo Então E subir por ali Vai ali pelo canto Deixa eu mostrar ali pra vocês O correto É por aqui Mas assim Hoje eu vou passar É por aqui O correto é ir por aí Mas Pedro Vai por aqui Meu povo Segura Segura meu povo Segura aí No bagageiro de Pedro Que Pedro vai descer Meu povo Caramba Que massa Véio Esse é o melhor trabalho Do mundo Meu povo É que massa Véio Que adrenalina Massa Meu povo Seja um trabalho Seja um trabalho Muito massa Essa isadrenalina Bem massa Que esse trabalho Nos proporciona Só quem sabe É nós Meu povo Que faz esse tipo De conteúdo Esse trabalho De produzir vídeo É muito bacana Assista danado Oi Dauli Tu me assiste É Eu assisto Como é meu nome Coisa do Recife É Chega aqui batendo Meu pirra Tamo junto Meu pirra É nós Aqui é periferia Tamo junto Aí meu brother Beleza Tamo junto Meu pirra Mete em marcha Aí Tem não Meu pirra Mas quando eu passar Aqui eu vou deixar Vou fazer uma moral Para vocês Tamo junto Aí meu pirra Valeu Tamo nós É junto Tamo nós Meu pirra Então É Tô ligado Tô ligado Valeu É nós Meu pirra Vai Então meu povo É esse tipo De coisa Que Se fossem Outros Youtube Não parava Não Sabe que eles Iam pensar Na cabeça Dele O cara me chamou Praticamente O cara vai roubar Meu aparelho Mas assim Meu povo Você tem que chegar Ele Deu uma moral A você Você tem que chegar Tipo De boinha Com eles Meu povo Porque eles Meu povo É gente que nem Tu Galerinha Então Muitas pessoas Como Vê muitos moradores De rua Pensam que Todos Todos São ladrão Meu povo Muitos Não são não Galerinha Muitos estão Por opção Por algumas Desilusão da vida Pelo qualquer Outro tipo De problema Meu povo Mas pra mim Não interessa nada Ele vive a vida dele E eu vivo a minha vida Dá ali meu pirrão E eu vivo a minha vida Então meu povo Antes que eu ia falar Com vocês Não pense que o youtube Aqui é mil e maravilha Não De abrir um canal De abrir um canal E as coisas Vai acontecer E tal Não sei o que Vai não Meu povo Tu vai sofrer Vai ralar Pra caramba Então Até hoje Eu tô ralando Aqui Todo dia Correndo atrás De vídeo Pra vocês É um vídeo De manhã Um vídeo De tarde Aí eu vou Às vezes eu vou Pra um canto Não tem como jogar Dois vídeos Na internet Mas mesmo assim Fico com aquela Aquela correria De correr atrás De vídeo Meu povo Então É esse tipo De coisa Meu povo Não olha assim Pra nós Aqui agora E acha que é fácil Não Tá pensando que é fácil É difícil Meu povo Principalmente lidar Com o público Galerinha Então essas coisas Meu povo E vocês tem que Botar na balança Tá entendendo Galerinha Você tem que Botar na balança Que as coisas Não vai acontecer De uma hora Pra outra Você vai botar Na balança Que aqui Pra você ganhar Dez centavos Você vai suar Pra caramba Assim como eu tô Suando Então meu povo É bom É meu povo Falo pra todo mundo Que é bom Galerinha Agora sim Meu povo Tu vai passar Por caminho Que tem tantos Tem tantos Espinhos Pra furar teu pé Que tu nem imagina Ainda o meu pé É todo furado De espinho Por que Pedro? Porque até hoje Eu passo por caminho Cheio de espinho Meu povo Pra que um dia Um dia Eu tenha um lugar No sol Galerinha Como assim Pedro? Um dia meu povo Que o nosso trabalho Seja recompensado Meu povo Pelo nosso esforço físico De sair todo santo dia Como qualquer outro Trabalhador Que sai todo dia Pra correr atrás Da sua bolacha Todo dia Faça chuva Ou faça sol De domingo a domingo Teu amigo Pedro Tá na batalha Pra tentar Levar a bolacha Pra casa Meu povo Então Essa é a mensagem Que teu amigo Pedro Tá dizendo No dia de hoje Pra que vocês Fiquem motivados Mas que também Vocês Bote tudo na balança Pra que depois Não diga assim Pedrinho Pedrinho Tudo isso Que era isso Aquilo Aquilo Outro Não As coisas Podem acontecer E as coisas Acontecem Mas tudo na vida Tem um Tem um Tudo na vida É Tem um processo Galerinha Então Um tem processo Pra um Que demora pra caramba Então tem processo Pra outro Que é assim Tipo Num piscar de olho Então meu povo Vai depender da sorte Vai depender Dos santos Que tu Que tu Os santos aí Que tu Como é que se diz Os teus Que tu é devoto Vai tu vai ter que se abraçar Também meu povo Na religião Meu povo Eu Pedrinho Sempre Sempre Bota Jesus Em primeiro plano Galera Então Dito isso Porque ele é o meu salvador Galera Ele que me Me encaminha aí Pelos caminhos Da vida Meu povo Então Dito isso Vira Pedro Porque a frente É pra lá Pra ali Pedro Então Pedro Vai virar a frente Pra você Esse Pedro Esse Pedro É que nem jumento brabo Você já viu no jumento brabo Aí você quer mandar o jumento Ir pro lado esquerdo Mas o bicho é tão Tinhoso Que ele só vai pro lado direito Então você fica naquela expectativa Vendo ou não vendo Vendo ou não vendo Esse jumento É a mesma coisa Pedrinho Quando eu digo assim Vira pra lá Pedro Não virar a câmera Então Mas assim meu povo É a reflexão Meu povo Que vocês não podiam Por dinheiro nenhum Perder essa reflexão Dito isso Meu povo Curtam Compartilha E te inscreve No canal do povo Meu povo Então até a próxima Meu povo Até a próxima Meu povo Agora de frente Eu amo todos vocês Meu povo Não te aperreia Garotinho Não se estressa Garotinha Dá Meu pirra Porque tudo Tudo Vai se resolver Meu povo Então não te aperreia Galerinha Porque O melhor ainda Tá por vir Meu povo O O melhor ainda Tá por vir Meu povo Então Não te aperreia Garotinho Garotinha Falo pra você Não te aperreia Garotinha Porque tudo Tá no controle E na mão Do nosso criador Então até a próxima Meu povo Até a próxima Meu povo Fui Meu povo Deixa 10 centavos Pedro Deixa aí Hoje vai ter 20 centavos Meu povo Hoje Vai ter 20 centavos Aí de imagem Aí pra todos vocês Porque Pedro Hoje Pedro hoje Tá assim Disposto a deixar aí 20 centavos Pra que vocês aí Vejam um pouco Aqui da minha capital Pernambucana Que massa Meu povo Aqui é barril de afogado Caramba A gente andou Uns 5 bairros Uns 5 bairros Falo pra vocês Sem sombra de dúvida Mas assim Eu quando tô perto De vocês Eu não quero Saber se eu passei Por 5 4 10 12 Eu só quero Ser feliz Eu só quero Tá feliz Do lado de vocês Então Isso pra mim Meu povo Não tem dinheiro Que compre Não tem dinheiro Que pague Pois É difícil dizer assim De a hora De despedir Meu povo Mas tudo Meu povo Tem um começo Galerinha Tem a metade Meu povo E agora A gente chegou No fim Que pena Meu povo Até a próxima Meu povo Caramba É difícil falar Mas até a próxima Meu povo Fui Meu povo Tchau 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 Tchau